E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 5 online com o Mads E o mapa de hoje é uma corrida na lama, antes de começar deixa eu mandar um salve pro Kirad, pro Swigol e pro Dauntumang Dauntumang eu acho que não é brasileiro não, mas o Kirad e o Swigol estavam trocando ideia comigo no headset ali Então muito obrigado pessoal, como vocês sabem eu não respondo porque na hora de gravar eu acabo usando só o microfone aqui do computador A corrida de hoje pessoal é uma corrida na piscina de lama, sim velho, é muito irado, muito suja, então vamos sujar E não esqueça que se você gostar do mapa o link dele vai tá aí na descrição, beleza? E se você gostar do vídeo não esquece de avaliar ele, deixando o seu joinha e o seu favorito e vamos lá Eita, se liga só, ele tem todo um circuito feito com esse bagulho né, com esses, é, vocês vão ver, vocês vão ver quando chegar dele Vamos primeiro dar a voltinha, olha que louco velho, olha que louco Bom, já começamos aqui, Corrida Fantasma, ai cara, bom eu acho que eu fui com o melhor carro de lama, que é a Sanchez né Temos duas chances, dois daqueles bugzinhos loucos ali ó, peraí, ai ai, é por aqui, ai, cacete, consegui Eu fiquei com medo de afundar a moto, que bundão né Ai cara, os caras agarraram ele, ainda bem que eu tô com... Meu Deus, tá tocando Backstreet Boys! Que lindo cara, é Backstreet Boys isso aí, não é, é, é Backstreet Boys, certeza Eu não sei se na época da maioria de vocês, mas é muito bom Backstreet Boys Ai, caralho Bom, vamos continuar, nossa, eu perdi o foco aqui, não consigo mais correr, sério Tá tocando Backstreet Boys, velho Puta merda, travei Caralho, 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 caralho Peraí, 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 peraí Ah não, é por aqui, é por aqui, dá Tell me why Errou! Cai, bosta Ah, velho Começou a tocar Backstreet Boys, mano Não dá pra não se concentrar assim, deixa eu tentar por esse outro caminho aqui, alternativo Peraí, mas acho que não vai dar não, aqui minha moto vai afundar Ah, eu vou, ah não, é por aqui mesmo, ó Caralho Beleza Bora aqui, vir por aqui agora, assaltar Tá em primeiro, velho, por isso que eu me perdi, eu não vi ninguém fazendo caminho, né Mas bora Mas essa música, velho, eu não consigo concentrar, galera Perdão, não sei se vocês estão ouvindo, se liga, ó Tá, vamos focar Então como vocês viram aqui, a corrida é pelo deserto, ela é feita com esses containers Ai, caralho, quase cheguei em primeiro, mano Caralho Mas é uma corrida muito boa Ela é montada aqui no deserto, com esses containers e tal Por isso que tem que ir pela lama, como vocês viram, ah, esse antes, sem zumbia de dúvidas É a melhor opção, não, o outro ali, ó Se surrando ali pra passar no tanque de propano Caralho, velho A ideia não tá muito boa, campeão Você é burro, cara, que loucura Enfim, pessoal Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram até aqui Vamos só ver o pagamento agora da pista Cara, é muito maneiro essa pista aqui Você pode colocar mais votos, caso você queira aumentar Ela já vem programada pra ser corrida fantasma E já vem programada pra ser uma corrida só Acho que a corrida GTA aqui não vai funcionar, né Porque não tem missão É, não tem missão Então, eu fiquei com o meu 120 Fiquei em segundo O primeiro deve ter ganhado dois mil e pouquinho Então é mexaria, é miséria É miséria Mas enfim, link aí na descrição Muito obrigado por terem assistido Um abraço do Pati E até a próxima Ó, a roupa do cara ficou legal, velho E valeu!